Música 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 A primeira mão de todos, se que eles não veem mais... e se que eles não veem mais ainda... Outra-la que os outros, se que eles não veem mais ainda... Então para isso, precisamos cantar. Eu vos escutem. Ele é mais forte. E ainda. A primeira mão de todos. A primeira mão de todos. A primeira mão de todos. Que é isso, gente. É isso. É isso.